Olá seja bem vindo ao canal meditando na fé e hoje eu te convido a rezar uma poderosa oração de São Miguel Arcanjo e o Salmo 91 que vai te proteger e afastar os inimigos da sua vida de uma vez por todas São Miguel Arcanjo vai expulsar tudo que atrapalha e te impede de avançar na vida e alcançar seus objetivos São Miguel é o arcanjo da justiça chefe supremo do exército celeste e dos anjos fiéis a Deus é conhecido por sua sabedoria e habilidade em expulsar o mal afastar os inimigos e energias negativas se você está em busca de proteção espiritual e paz de espírito então ouça esta oração para todo mal cair por terra se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e compartilhe esta oração para amigos e familiares escreva nos comentários seus pedidos e intenções vamos rezar por todos de coração aberto reze comigo em nome do pai do filho e do espírito santo amém ó glorioso São Miguel Arcanjo fiel anjo de Deus me ouça nesta hora em que clamo pela tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam envie sua milícia celeste para batalhar em meu favor e me proteger de todas as forças do mal Senhor Deus és o meu refúgio a minha fortaleza e neste momento coloco todas as minhas aflições e tristezas em suas mãos e pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo príncipe das milícias celestes eu serei protegido de todo mal visível ou invisível faça agora meu irmão seu pedido a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo peço que afaste e mande para longe todos os meus inimigos de uma vez por todas e para sempre em nome do sagrado sangue de Jesus que tem poder e não permitirá que eles retornem São Miguel Arcanjo com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me concedas a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo que busca tirar minha paz a todo momento com suas artimanhas estiladas Ó meu São Miguel é por meio de pessoas invejosas e mal intencionadas que enfrento ataques que buscam minar minha felicidade desestruturar minha família desgastar meus relacionamentos e comprometer minha prosperidade profissional que o teu santo nome e tua presença me livrem de todas as ciladas e artimanhas que o mal tenta colocar em meu caminho que os inimigos sejam afastados da minha vida e da vida de meus familiares porque eu creio meu São Miguel que está me protegendo com a sua espada de guerra para que o inimigo caia por terra que toda maldade calúnia e perseguição serão cortadas agora pela sua espada brilhante tudo que o inimigo está planejando para minha vida já foi derrubado e destruído em nome de nosso Senhor Jesus Cristo os anjos do Senhor me protegem e eliminam todas as forças das trevas Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio que Deus manifeste o seu poder sobre ele eis a nossa humilde súplica e vós, príncipe da milícia celeste com o poder que Deus os conferiu precipitai no inferno Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas que a tua luz brilhe em meu coração e me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver em paz e harmonia com todos que a tua proteção São Miguel Arcanjo me envolva e me mantenha salvo de toda a maldade e de toda a inveja dos meus inimigos que tu me concedas a paz e a tranquilidade que tanto busco para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança ó São Miguel Arcanjo tu que enfrentastes o mal com bravura e confiança em Deus ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e determinação que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer todas as tentações do mal que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão glorioso São Miguel Arcanjo ajuda-me a encontrar a paz e a harmonia que tanto busco em minha vida que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho príncipe das milícias que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que me afligem que tua oração me traga a tranquilidade e a serenidade que tanto preciso para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre comigo ó São Miguel Arcanjo poderoso e vencedor das batalhas espirituais ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus e vossa infinita sabedoria e amor me ajudem a superar essas adversidades e a enxergar a verdade por trás das ações dessas pessoas que me desejam mal que todo o mal que foi jogado sobre mim caia por terra agora ó São Miguel Arcanjo que os planos do inimigo a inveja a maldade as ciladas das trevas sejam derrubadas agora que vossa luz divina possa tocar o coração delas transformando-as e redirecionando-as para o caminho do bem e da compaixão livra-me de todos os males e perigos e ajuda-me a seguir em frente com fé e confiança para que possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo ó glorioso São Miguel destruidor das energias negativas me encontro hoje diante de ti com meu coração cheio de angústia e dor clamo por tua ajuda divina para que possa afastar de minha vida os inimigos que me rodeiam e que tanto me perturbam glorioso São Miguel Arcanjo poderoso vencedor das batalhas espirituais vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo com sua poderosa espada de luz derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção Arcanjo Miguel do mal libertai-me do inimigo livrai-me das tempestades socorrei-me dos perigos protegei-me das perseguições salvai-me glorioso São Miguel Arcanjo pelo poder celeste a voz conferido seja para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz glorioso São Miguel guardião e protetor celeste com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me dê a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo eu sei que sem a tua ajuda sou fraco e vulnerável sem você para me proteger sou presa fácil para as garras do mal ó glorioso São Miguel Arcanjo com tua presença poderosa e tua luz divina livra-me de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho e a sua espada flamejante corte todo o mal da minha vida desata todos os laços que me aprisiona expulsa as sombras da angústia das dúvidas que me sufoca com teu escudo protetor guarda-me dos inimigos visíveis ou invisíveis que me atacam com teu poder dissolve as amarras que me impede de caminhar que teu santo nome seja um escudo protetor contra todo o mal que se aproxima de mim que tua presença seja um farol que me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver com a paz de Deus São Miguel peço que tua proteção divina me envolva e me mantenha salvo de toda maldade de toda inveja dos inimigos sei que os inimigos são muitos mas com tua intercessão sinto a força para enfrentá-los de frente e mandá-los para bem longe de uma vez por todas São Miguel Arcanjo me conceda a paz e a tranquilidade que tanto busco para que eu possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem segurança príncipe das milícias tu que enfrentastes o mal com bravura e confiança em Deus me ensina a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e bravura que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal que tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria ó meu São Miguel que tua que tua benção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão ó São Miguel Senhor Arcanjo que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e que me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que os inimigos produzem São Miguel guerreiro do Altíssimo ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus que a tua luz me ilumine que teu poder me ampare e fortaleça ó São Miguel Arcanjo príncipe das milícias celestes livrai-me de todos os males livrai-me de todos os inimigos expulse e elimine toda a força do mal na minha vida príncipe das milícias São Miguel Arcanjo em nome de Deus e nas palavras do Salmo 91 eu expulso todo o mal da minha vida da vida de meus familiares eu expulso toda a força do mal que prejudica a minha vida financeira a minha vida espiritual a minha vida profissional está tudo sendo desfeito agora porque Deus envia seus anjos guerreiros para guerrear em meu favor nas batalhas espirituais e São Miguel Arcanjo com sua espada brilhante derruba e expulsa toda a ação do inimigo na minha vida porque aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai nos do mal que assim seja conceda me ó São Miguel Arcanjo a coragem e a força necessária para seguir firme em meu propósito para que eu possa realizar meus sonhos e viver minha vida com tranquilidade sabendo que vós está sempre ao meu lado me guiando e me protegendo em cada passo agradeço pai por todo o amor e proteção que me ofereces que minha vida seja guiada pela tua bondade pela tua sabedoria e que eu encontre a paz que tanto almejo eu creio já está feito em nome do pai do filho e do espírito santo que assim seja ó glorioso São Miguel Arcanjo fiel anjo de Deus me me ouça nesta hora em que clamo pela tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam envia sua milícia celeste para batalhar em meu favor e me proteger de todas as forças do mal Senhor Deus és o meu refúgio a minha fortaleza e neste momento coloco todas as minhas aflições e tristezas em suas mãos e pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo príncipe das milícias celestes eu serei protegido de todo mal visível ou invisível faça agora meu irmão seu pedido a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo peço que afaste e mande para longe todos os meus inimigos de uma vez por todas e para sempre em nome do sagrado sangue de Jesus que tem poder e não permitirá que eles retornem São Miguel Arcanjo com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me concedas a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo que busca tirar minha paz a todo momento com suas artimanhas estiladas ó meu São Miguel é por meio de pessoas invejosas e mal intencionadas que enfrento ataques que buscam minar minha felicidade desestruturar minha família desgastar meus relacionamentos e comprometer minha prosperidade profissional e o teu santo nome e tua presença me livrem de todas as ciladas e artimanhas que o mal tenta colocar em meu caminho que os inimigos sejam afastados da minha vida e da vida de meus familiares porque eu creio meu São Miguel que está me protegendo com a sua espada de guerra para que o inimigo caia por terra que toda maldade calúnia e perseguição serão cortadas agora pela sua espada brilhante tudo que o inimigo está planejando para minha vida já foi derrubado e destruído em nome de nosso Senhor Jesus Cristo os anjos do Senhor me protegem e eliminam todas as forças das trevas ó São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio que Deus manifeste o seu poder sobre ele eis a nossa humilde súplica e vós príncipe da milícia celeste com o poder que Deus os conferiu precipitai no inferno satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas que a tua luz brilhe em meu coração e me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver em paz e harmonia com todos que a tua proteção São Miguel Arcanjo me envolva e me mantenha salvo de toda maldade de toda inveja dos meus inimigos que tu me concedas a paz e a tranquilidade que tanto busco para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança ó São Miguel Arcanjo tu que enfrentastes o mal com bravura e confiança em Deus ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e determinação que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer todas as tentações do mal que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão glorioso São Miguel Arcanjo ajuda-me a encontrar a paz e a harmonia que tanto busco em minha vida que tua que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho príncipe das milícias que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que me afligem que tua oração me traga a tranquilidade e a serenidade que tanto preciso para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre comigo ó São Miguel Arcanjo poderoso e vencedor das batalhas espirituais ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus que vossa infinita sabedoria e amor me ajudem a superar essas adversidades e a enxergar a verdade por trás das ações dessas pessoas que me desejam mal que todo o mal que foi jogado sobre mim caia por terra agora ó São Miguel Arcanjo que os planos do inimigo a inveja a maldade as ciladas das trevas sejam derrubadas agora que vossa luz divina possa tocar o coração delas transformando-as e redirecionando-as para o caminho do bem e da compaixão livra-me de todos os males e perigos e ajuda-me a seguir em frente com fé e confiança para que possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo ó glorioso São Miguel destruidor das energias negativas me encontro hoje diante de ti com meu coração cheio de angústia e dor clamo por tua ajuda divina para que possa afastar de minha vida os inimigos que me rodeiam e que tanto me perturbam glorioso São Miguel Arcângel poderoso vencedor das batalhas espirituais vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo com sua poderosa espada de luz derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção Arcângel Miguel do mal libertai-me do inimigo livrai-me das tempestades socorrei-me dos perigos protegei-me das perseguições salvai-me glorioso São Miguel Arcângel pelo poder celeste a voz conferido seja para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz glorioso São Miguel guardião e protetor celeste com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me dê a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo eu sei que sem a tua ajuda sou fraco e vulnerável sem você para me proteger sou presa fácil para as garras do mal ó glorioso São Miguel Arcângel com tua presença poderosa e tua luz divina livra-me de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho e a sua espada flamejante corte todo o mal da minha vida desata todos os laços que me aprisiona expulsa as sombras da angústia das dúvidas que me sufoca com teu escudo protetor guarda-me dos inimigos visíveis ou invisíveis que me atacam com teu poder dissolve as amarras que me impede de caminhar que teu santo nome seja um escudo protetor contra todo o mal que se aproxima de mim que tua presença seja um farol que me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver com a paz de Deus São Miguel peço que tua proteção divina me envolva e me mantenha salvo de toda maldade de toda inveja dos inimigos sei que os inimigos são muitos mas com tua intercessão sinto a força para enfrentá-los de frente e mandá-los para bem longe de uma vez por todas São Miguel Arcanjo me conceda a paz e a tranquilidade que tanto busco para que eu possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem segurança príncipe das milícias tu que enfrentastes o mal com bravura e confiança em Deus me ensina a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e bravura que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal que tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria ó meu São Miguel que tua benção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão ó São Miguel Arcanjo que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e que me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que os inimigos produzem São Miguel guerreiro do Altíssimo ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus que a tua luz me ilumine que teu poder me ampare e fortaleça ó São Miguel Arcanjo príncipe das milícias celestes livrai-me de todos os males livrai-me de todos os inimigos expulse e elimine toda a força do mal na minha vida príncipe das milícias São Miguel Arcanjo em nome de Deus e nas palavras do Salmo 91 eu expulso todo o mal da minha vida da vida de meus familiares eu expulso toda a força do mal que prejudica a minha vida financeira a minha vida espiritual a minha vida profissional está tudo sendo desfeito agora porque Deus envia seus anjos guerreiros para guerrear em meu favor nas batalhas espirituais e São Miguel Arcanjo com sua espada brilhante derruba e expulsa toda a ação do inimigo na minha vida porque aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal que assim seja conceda-me ó São Miguel Arcanjo a coragem e a força necessária para seguir firme em meu propósito para que eu possa realizar meus sonhos e viver minha vida com tranquilidade sabendo que vós estáis sempre ao meu lado me guiando e me protegendo em cada passo agradeço pai por todo amor e proteção que me ofereces que minha vida seja guiada pela tua bondade pela tua sabedoria e que eu encontre a paz que tanto almejo eu creio já está feito em nome do pai do filho e do espírito santo que assim seja ó glorioso São Miguel Arcanjo fiel anjo de Deus me ouça nesta hora em que clamo pela tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam envie sua milícia celeste para batalhar em meu favor e me proteger de todas as forças do mal Senhor Deus és o meu refúgio a minha fortaleza e neste momento coloco todas as minhas aflições e tristezas em suas mãos e pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo príncipe das milícias celestes eu serei protegido de todo mal visível ou invisível faça agora meu irmão seu pedido a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo peço que afaste e mande para longe todos os meus inimigos de uma vez por todas e para sempre em nome do sagrado sangue de Jesus que tem poder e não permitirá que eles retornem São Miguel meu arcanjo com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me concedas a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo que busca tirar minha paz a todo momento com suas artimanhas estiladas ó meu São Miguel é por meio de pessoas invejosas e mal intencionadas que enfrento ataques que buscam minar minha felicidade desestruturar minha família desgastar meus relacionamentos e comprometer minha prosperidade profissional e o teu santo nome e tua presença me livrem de todas as ciladas e artimanhas que o mal tenta colocar em meu caminho que os inimigos sejam afastados da minha vida e da vida de meus familiares porque eu creio meu São Miguel que está me protegendo com a sua espada de guerra para que o inimigo caia por terra que toda maldade calúnia e perseguição serão cortadas agora pela sua espada brilhante tudo que o inimigo está planejando para minha vida já foi derrubado e destruído em nome de nosso Senhor Jesus Cristo os anjos do Senhor me protegem e eliminam todas as forças das trevas ó São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio que Deus manifeste o seu poder sobre ele eis a nossa humilde súplica e vós príncipe da milícia celeste com o poder que Deus os conferiu precipitai no inferno Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas que a tua luz brilhe em meu coração e me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver em paz e harmonia com todos que a tua proteção São Miguel Arcanjo me envolva e me mantenha salvo de toda maldade e de toda inveja dos meus inimigos que tu me concedas a paz e a tranquilidade que tanto busco para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança ó São Miguel Arcanjo tu que enfrentastes o mal com bravura e confiança em Deus ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e determinação que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer todas as tentações do mal que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão glorioso São Miguel Arcanjo ajuda-me a encontrar a paz e a harmonia que tanto busco em minha vida que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho príncipe das milícias que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que me afligem que tua oração me traga a tranquilidade e a serenidade que tanto preciso para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre comigo ó São Miguel Arcanjo poderoso e vencedor das batalhas espirituais ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus e vossa infinita sabedoria e amor me ajudem a superar essas adversidades e a enxergar a verdade por trás das ações dessas pessoas que me desejam mal que todo o mal que foi jogado sobre mim caia por terra agora ó São Miguel Arcanjo que os planos do inimigo a inveja a maldade as ciladas das trevas sejam derrubadas agora que vossa luz divina possa tocar o coração delas transformando-as e redirecionando-as para o caminho do bem e da compaixão livra-me de todos os males e perigos e ajuda-me a seguir em frente com fé e confiança para que possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo ó glorioso São Miguel destruidor das energias negativas me encontro hoje diante de ti com meu coração cheio de angústia e dor clamo por tua ajuda divina para que possa afastar de minha vida os inimigos que me rodeiam e que tanto me perturbam glorioso São Miguel Arcanjo poderoso vencedor das batalhas espirituais vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo com sua poderosa espada de luz derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção Arcanjo Miguel do mal libertai-me do inimigo livrai-me das tempestades socorrei-me dos perigos protegei-me das perseguições salvai-me glorioso São Miguel Arcanjo pelo poder celeste a voz conferido seja para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz glorioso São Miguel guardião e protetor celeste com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me dê a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo eu sei que sem a tua ajuda sou fraco e vulnerável sem você para me proteger sou presa fácil para as garras do mal ó glorioso São Miguel Arcanjo com tua presença poderosa e tua luz divina livra-me de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho e a sua espada flamejante corte todo o mal da minha vida desata todos os laços que me aprisiona expulsa as sombras da angústia das dúvidas que me sufoca com teu escudo protetor guarda-me dos inimigos visíveis ou invisíveis que me atacam com teu poder dissolve as amarras que me impede de caminhar que teu santo nome seja um escudo protetor contra todo o mal que se aproxima de mim que tua presença seja um farol que me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver com a paz de Deus São Miguel peço que tua proteção divina me envolva e me mantenha salvo de toda maldade de toda inveja dos inimigos sei que os inimigos são muitos mas com tua intercessão sinto a força para enfrentá-los de frente e mandá-los para bem longe de uma vez por todas São Miguel Arcanjo me conceda a paz e a tranquilidade que tanto busco para que eu possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem segurança príncipe príncipe das milícias tu que enfrentaste o mal com bravura e confiança em Deus me ensina a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e bravura que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal que tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria ó meu São Miguel que tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão ó São Miguel Arcanjo que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e que me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que os inimigos produzem São Miguel guerreiro do altíssimo ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus que a tua luz me ilumine que teu poder me ampare e fortaleça ó São Miguel de meus familiares eu expulso toda a força do mal que prejudica a minha vida financeira a minha vida espiritual a minha vida profissional está tudo sendo desfeito agora porque Deus envia seus anjos guerreiros para guerrear em meu favor nas batalhas espirituais e São Miguel arcanjo com sua espada brilhante derruba e expulsa toda ação do inimigo na minha vida porque aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal que assim seja conceda-me ó São Miguel Arcanjo a coragem e a força necessária para seguir firme em meu propósito para que eu possa realizar meus sonhos e viver minha vida com tranquilidade sabendo que vós estáis sempre ao meu lado me guiando e me protegendo em cada passo agradeço pai por todo amor e proteção que me ofereces que minha vida seja guiada pela tua bondade pela tua sabedoria e que eu encontre a paz que tanto almejo eu creio já está feito em nome do pai do filho e do espírito santo que assim seja ó glorioso São Miguel Arcanjo fiel anjo de Deus me ouça nesta hora em que clamo pela tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam enviço a milícia celeste para batalhar em meu favor e me proteger de todas as forças do mal Senhor Deus és o meu refúgio a minha fortaleza e neste momento coloco todas as minhas aflições e tristezas em suas mãos e pela poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo príncipe das milícias celestes eu serei protegido de todo mal visível ou invisível faça agora meu irmão seu pedido a São Miguel Arcanjo São Miguel peço peço que me peço que me me concedas a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo que busca tirar minha paz a todo momento com suas artimanhas estiladas ó ó meu São Miguel é por meio de pessoas invejosas e mal intencionadas que enfrento ataques que buscam minar minha felicidade desestruturar minha família desgastar meus relacionamentos e comprometer minha prosperidade profissional e o teu santo nome e tua presença me livrem de todas as ciladas e artimanhas que o mal tenta colocar em meu caminho que os inimigos sejam afastados da minha vida e da vida de meus familiares porque eu creio meu São Miguel que está me protegendo com a sua espada de guerra para que o inimigo caia por terra que toda maldade calúnia e perseguição serão cortadas agora pela sua espada brilhante tudo o que o inimigo está planejando para minha vida já foi derrubado e destruído em nome de nosso Senhor Jesus Cristo os anjos do Senhor me protegem e eliminam todas as forças das trevas ó São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio que Deus manifeste o seu poder sobre ele eis a nossa humilde súplica e vós príncipe da milícia celeste com o poder que Deus os conferiu precipitai no inferno Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas que a tua luz brilhe em meu coração e me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver em paz e harmonia com todos que a tua proteção São Miguel Arcanjo me envolva e me mantenha salvo de toda a maldade e de toda a inveja dos meus inimigos que tu me concedas a paz e a tranquilidade que tanto busco para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança ó São Miguel Arcanjo tu que enfrentastes o mal com bravura e confiança em Deus ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e determinação que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer todas as tentações do mal que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão glorioso São Miguel Arcanjo ajuda-me a encontrar a paz e a harmonia que tanto busco em minha vida que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho Príncipe das milícias que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que me afligem que tua oração me traga a tranquilidade e a serenidade que tanto preciso para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre comigo ó São Miguel Arcanjo poderoso e vencedor das batalhas espirituais ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus e vossa infinita sabedoria e amor me ajudem a superar essas adversidades e a enxergar a verdade por trás das ações dessas pessoas que me desejam mal que todo o mal que foi jogado sobre mim caia por terra agora ó São Miguel Arcanjo que os planos do inimigo a inveja a maldade as ciladas das trevas sejam derrubadas agora que vossa luz divina possa tocar o coração delas transformando-as e redirecionando-as para o caminho do bem e da compaixão livra-me de todos os males e perigos e ajuda-me a seguir em frente com fé e confiança para que possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo ó glorioso São Miguel destruidor das energias negativas me encontro hoje diante de ti com meu coração cheio de angústia e dor clamo por tua ajuda divina para que possa afastar de minha vida os inimigos que me rodeiam e que tanto me perturbam glorioso São Miguel Arcanjo poderoso vencedor das batalhas espirituais vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo com sua poderosa espada de luz derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção Arcanjo Miguel do mal libertai-me do inimigo livrai-me das tempestades socorrei-me dos perigos protegei-me das perseguições salvai-me Glorioso São Miguel Arcanjo pelo poder celeste a voz conferido seja para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz Glorioso São Miguel Guardião e Protetor Celeste com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me dê a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo eu sei que sem a tua ajuda sou fraco e vulnerável sem você para me proteger sou presa fácil para as garras do mal ó glorioso São Miguel Arcanjo com tua presença poderosa e tua luz divina livra-me de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho e a sua espada flamejante corte todo o mal da minha vida desata todos os laços que me aprisiona expulsa as sombras da angústia das dúvidas que me sufoca com teu escudo protetor guarda-me dos inimigos visíveis ou invisíveis que me atacam com teu poder dissolve as amarras que me impede de caminhar que teu santo nome seja um escudo protetor contra todo o mal que se aproxima de mim que tua presença seja um farol que me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver com a paz de Deus São Miguel peço que tua proteção divina me envolva e me mantenha salvo de toda maldade de toda inveja dos inimigos sei que os inimigos são muitos mas com tua intercessão sinto a força para enfrentá-los de frente e mandá-los para bem longe de uma vez por todas São Miguel Arcanjo me conceda a paz e a tranquilidade que tanto busco para que eu possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem segurança príncipe das milícias tu que enfrentastes o mal com bravura e confiança em Deus me ensina a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e bravura que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal que tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria ó meu São Miguel que tua benção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão ó São Miguel Arcanjo que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e que me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que os inimigos produzem São Miguel guerreiro do Altíssimo ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus que a tua luz me ilumine que teu poder me ampare e fortaleça ó São Miguel Arcanjo príncipe das milícias celestes livrai-me de todos os males livrai-me de todos os inimigos expulse e elimine toda a força do mal na minha vida príncipe das milícias São Miguel Arcanjo em nome de Deus e nas palavras do Salmo 91 eu expulso todo o mal da minha vida da vida de meus familiares eu expulso toda a força do mal que prejudica a minha vida financeira a minha vida espiritual a minha vida profissional está tudo sendo desfeito agora porque Deus envia seus anjos guerreiros para guerrear em meu favor nas batalhas espirituais e São Miguel Arcanjo com sua espada brilhante derruba e expulsa toda ação do inimigo na minha vida porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente por por quanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal que assim seja conceda-me ó São Miguel Arcanjo a coragem e a força necessária para seguir firme em meu propósito para que eu possa realizar meus sonhos e viver minha vida com tranquilidade sabendo que vós estáis sempre ao meu lado me guiando e me protegendo em cada passo agradeço pai por todo amor e proteção que me ofereces que minha vida seja guiada pela tua bondade pela tua sabedoria e que eu encontre a paz que tanto almejo eu creio já está feito em nome do pai do filho e do espírito santo que assim seja ó glorioso São Miguel arcanjo fiel anjo de Deus me ouça nesta hora em que clamo pela tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam envie sua milícia celeste para batalhar em meu favor e me proteger de todas as forças do mal Senhor Deus és o meu refúgio a minha fortaleza e neste momento coloco todas as minhas aflições e tristezas em suas mãos e pela poderosa intercessão de São Miguel Arcângel príncipe das milícias celestes eu serei protegido de todo mal visível ou invisível faça agora meu irmão seu pedido a São Miguel Arcângel São Miguel Arcângel peço que afaste e mande para longe todos os meus inimigos de uma vez por todas e para sempre em nome do sagrado sangue de Jesus que tem poder e não permitirá que eles retornem São Miguel Arcângel com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me concedas a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo que busca tirar minha paz a todo momento com suas artimanhas estiladas ó meu São Miguel é por meio de pessoas invejosas e mal intencionadas que enfrento ataques que buscam minar minha felicidade desestruturar minha família desgastar meus relacionamentos e comprometer minha prosperidade profissional e o teu santo nome e tua presença me livrem de todas as ciladas e artimanhas que o mal tenta colocar em meu caminho que os inimigos sejam afastados da minha vida e da vida de meus familiares porque eu creio meu São Miguel que está me protegendo com a sua espada de guerra para que o inimigo caia por terra que toda maldade calúnia e perseguição serão cortadas agora pela sua espada brilhante tudo que o inimigo está planejando para minha vida já foi derrubado e destruído em nome de nosso Senhor Jesus Cristo os anjos do Senhor me protegem e eliminam todas as forças das trevas ó São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio que Deus manifeste o seu poder sobre ele eis a nossa humilde súplica e vós príncipe da milícia celeste com o poder que Deus os conferiu precipitai no inferno Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas que a tua luz brilhe em meu coração e me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver em paz e harmonia com todos que a tua proteção São Miguel Arcanjo me envolva e me mantenha salvo de toda maldade e de toda inveja dos meus inimigos que tu me concedas a paz e a tranquilidade que tanto busco para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança ó São Miguel Arcanjo tu que enfrentastes o mal com bravura e confiança em Deus ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e determinação que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer todas as tentações do mal que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão glorioso São Miguel arcanjo ajuda-me a encontrar a paz e a harmonia que tanto busco em minha vida que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho príncipe das milícias que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que me afligem que tua oração me traga a tranquilidade e a serenidade que tanto preciso para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre comigo ó São Miguel Arcanjo poderoso e vencedor das batalhas espirituais ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus que vossa infinita sabedoria e amor me ajudem a superar essas adversidades e a enxergar a verdade por trás das ações dessas pessoas que me desejam mal que todo o mal que foi jogado sobre mim caia por terra agora ó São Miguel Arcanjo que os planos do inimigo a inveja a maldade as ciladas das trevas sejam derrubadas agora que vossa luz divina possa tocar o coração delas transformando-as e redirecionando-as para o caminho do bem e da compaixão livra-me de todos os males e perigos e ajuda-me a seguir em frente com fé e confiança para que possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo ó glorioso São Miguel destruidor das energias negativas me encontro hoje diante de ti com meu coração cheio de angústia e dor clamo por tua ajuda divina para que possa afastar de minha vida os inimigos que me rodeiam e que tanto me perturbam glorioso São Miguel Arcanjo poderoso vencedor das batalhas espirituais vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo com sua poderosa espada de luz derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção Arcanjo Arcanjo Miguel do mal libertai-me do inimigo livrai-me das tempestades socorrei-me dos perigos protegei-me das perseguições salvai-me Glorioso São Miguel Arcanjo pelo poder celeste a voz conferido seja para mim o guerreiro valente e conduze-me nos caminhos da paz Glorioso São Miguel Guardião e Protetor Celeste com tua poderosa intercessão junto a Deus peço que me dê a força e a coragem necessária para resistir aos ataques do inimigo eu sei que sem a tua ajuda sou fraco e vulnerável sem você para me proteger sou presa fácil para as garras do mal ó glorioso São Miguel Arcanjo com tua presença poderosa e tua luz divina livra-me de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho e a sua espada flamejante corte todo o mal da minha vida desata todos os laços que me aprisiona expulsa as sombras da angústia das dúvidas que me sufoca com teu escudo protetor guarda-me dos inimigos visíveis ou invisíveis que me atacam com teu poder dissolve as amarras que me impede de caminhar que teu santo nome seja um escudo protetor contra todo o mal que se aproxima de mim que tua presença seja um farol que me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que eu possa viver com a paz de Deus São Miguel peço que tua proteção divina me envolva e me mantenha salvo de toda maldade de toda inveja dos inimigos sei que os inimigos são muitos mas com tua intercessão sinto a força para enfrentá-los de frente e mandá-los para bem longe de uma vez por todas São Miguel Arcanjo me conceda a paz e a tranquilidade que tanto busco para que eu possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem segurança príncipe das milícias tu que enfrentaste o mal com bravura e confiança em deus me ensina a seguir o teu exemplo e a resistir aos ataques do inimigo com fé e bravura que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal que tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria ó meu São Miguel que tua benção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida para que eu seja protegido e amparado por tua poderosa intercessão ó São Miguel Arcanjo que tua oração me ajude a mandar embora de uma vez por todas todos os inimigos que me atormentam e que me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor livre de todas as angústias e preocupações que os inimigos produzem São Miguel guerreiro do Altíssimo ouve a minha prece e interceda por mim junto a Deus que a tua luz me ilumine que teu poder me ampare e fortaleça ó São Miguel Arcanjo príncipe das milícias celestes livrai-me de todos os males livrai-me de todos os inimigos expulse e elimine toda a força do mal na minha vida príncipe das milícias São Miguel arcanjo em nome de Deus e nas palavras do salmo 91 eu expulso todo o mal da minha vida da vida de meus familiares eu expulso toda a força do mal que prejudica a minha vida financeira a minha vida espiritual a minha vida profissional está tudo sendo desfeito agora porque Deus envia seus anjos guerreiros para guerrear em meu favor nas batalhas espirituais e São Miguel Arcanjo com sua espada brilhante derruba e expulsa toda a ação do inimigo na minha vida porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo de broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nem o mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal que assim seja conceda-me ó São Miguel Arcanjo a coragem e a força necessária para seguir firme em meu propósito para que eu possa realizar meus sonhos e viver minha vida com tranquilidade sabendo que vós estáis sempre ao meu lado me guiando e me protegendo em cada passo agradeço pai por todo o amor e proteção que me ofereces que minha vida seja guiada pela tua bondade pela tua sabedoria e que eu encontre a paz que tanto almejo eu creio já está feito em nome do pai do filho e do espírito santo que assim seja que use-la e que eu acho